Tem pata rentada, tem uma pulseira de ouro Tem ensaio tomada, tem um sangue alfetada Tem graça como ninguém Quando você fica quebra, caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim Quando você fica quebra, caia por cima de mim Se você fica quebra, caia por cima de mim O que é que a baiana não tem? O que é que a baiana não tem? O que é que a baiana não tem? Vocês sabem? Tem baiana aí? Baianada é coisa boa, não é não? Baianada é tudo de bom É pra dar pra caro no mundo usar É música boa, alegria, tudo de bom Faça o favor de nunca mais usar esse termo pra falar mal da gente Tá proibido, hein? O que é que a baiana não tem? O que é que a baiana não tem? O que é que a baiana não tem? O que é que a baiana não tem?